Na década de 90, o Silvio Santos criou um programa chamado Topa Tudo por Dinheiro. E eu poderia, talvez, sugerir que você criasse um canal Topa Tudo por Views e fizéssemos um Top 5 de quais canais fazem tudo para ter um view, para ter um inscrito, para ter o AdSense. Talvez não seremos só cinco, mas talvez uma centena de canais aqui no YouTube, não importa o nicho que está inserido neste canal, ou este produtor ou produtora, de pessoas que querem somente se aparecer, de pessoas que precisam aparecer no YouTube, ou parecerem intelectuais, ou parecerem engraçadas, ou parecerem qualquer coisa. O YouTube hoje é a vitrine de coisa muito boa, de gente muito boa, muitas vezes não assistidos, e de gente muito ruim, que atende massas de pessoas vazias, vazias em termos de conteúdo, vazias em termos sentimentais, líquidas em termos comportamentais. Pessoas que precisam aparecer, porque não são nada, pelo menos dentro dos seus íntimos, dentro do seu self pessoal, elas não se identificam, elas se sentem exatamente vazias, e elas precisam externar o contrário para os outros. Sabe aquela pessoa que faz tudo para agradar o outro, mas não se preocupa consigo. O próprio Cristo já nos alertava, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, ele já dizia que nós devíamos nos amar primeiro. Quando você quer só o reconhecimento do outro, é porque você não se reconhece. Então se você quer ser reconhecido, ou reconhecida, se você quer que as pessoas te respeitem, a gente primeiro tem que se respeitar. Eu aprendi isso na prática, e falo com tristeza, se eu pudesse voltar alguns anos atrás, eu não faria metade das coisas que eu fiz, porque tem coisas que eu fiz que eram ridículas, como tentar ser um professor maneiro, quando na verdade eu tinha que ter sido mais professor, e não ficar fazendo brincadeiras com gente imatura. Ou tentar dar um ar de maturidade para quem não tem maturidade, e também transparecer uma coisa que naquele momento também não tinha. Sabe aquela coisa que você vê e percebe que as pessoas cobram do outro, mas não se cobram? É isso que eu vejo hoje no YouTube, e também na sociedade como um todo, e nas redes sociais também. A gente percebe o nível educacional de uma sociedade, pelo seu trânsito e pelo conteúdo exposto das suas redes sociais. A gente percebe o nível de espiritualidade das pessoas, pelos sentimentos que elas expressam, e pelas atitudes que elas têm, ou pelas representações falsas que elas têm, e que depois são desmascaradas por elas mesmas. A verdade é única nesse aspecto. Os fins justificam os meios? Absolutamente que não. Porque quando a gente acredita nesta frase, a gente acaba deixando de lado os valores. E a crise de valores morais é o fundo, o plano de fundo das crises econômica, social, política e educacional desse país. Porque a gente, no fundo, perdeu as nossas referências. E mais uma coisa para você aí do outro lado, que eu vou dizer com muita tranquilidade, e eu espero que você entenda o que eu vou te dizer. Às vezes, é preferível calarmos para algumas pessoas idiotas do que dar trela para elas. Mas também, sinônimo de coragem, não é só bater boca, é enfrentar aqueles que acham que têm o domínio. E quem acha que pode dominar os outros e silenciar os outros, é que é, no fundo, o grande derrotado e o grande medroso. Porque quem tem ideias, quem realmente tem coragem, não precisa bater boca, não precisa também se silenciar pelo idiota, mas também sabe o momento certo de Shidaru chegar para lá, como Jesus fez com os redilhões do templo, como Gandhi fez na sua luta pela independência da Índia, como Madre Teresa de Calcutá fez para ajudar os pobres, como São Francisco de Assis fez ao sair do seu lar rico para construir a sua missão espiritual na terra. A coragem não é somente um ato de bravata. Não, a coragem não exige isso. A coragem exige o silêncio na hora certa, a fala ríspida quando tem que ser e a convicção em tudo que a gente faz. Isso é que exige a coragem. Legenda Adriana Zanotto